Corpo de Linho Corpo de Linho O meu madrigal de madrugada Amor, 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 amor Presente em cada espiga desfolhada Minha raiz de pinho verde Meu céu azul tocando a serra Oh, minha mágoa e minha sede Oh, mar ao sul da minha terra É Trilóio, é Alentejo O meu país neste momento O sol queima O vento beija Seara louca em movimento Minha palavra dita à luz do sol nascente Meu madrigal de madrugada Amor, 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 amor Olha este amendoa, pista na escura Onde se alvenda a desventura Mãe escondida, mãe encantada Linda perdida, linda encontrada Oh, minha terra, minha aventura Nas cadernos separada Oh, minha terra Minha honjura Por mim perdida Por mim achada Na, 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 na Oh, meu Deus